Certa vez, nas grotas, planícias e elevações dos carrascais da terra sertaneja, em defesa da honra masculina, o cangaceiro português contrata o colega cangaceiro Catingueira para dar cabo de um cangaceiro do grupo de Curisco, Jitirana, que tinha dado umas saidinhas com sua companheira Cristina. Lampião e Maria Didéia, sua companheira, estavam fazendo uma visita ao bando dos compadres, Curisco e Dadá, na ocasião. Catingueira é contratado por português para dar cabo de Jitirana. Quando Catingueira chegou ao acampamento de Curisco, chamou logo Jitirana para uma prosa de pé de ureia, conversa particular. Sabedor do ocorrido entre Cristina e Jitirana, cabra do seu bando, o diabo louro vendo, notando a malícia de Catingueira, intercede a favor do cangaceiro que fazia parte do seu grupo. Curisco não quer nem saber o que viria acontecer depois, mas naquele momento se achega junto aos dois e fala para o Catingueira. Boi do cu branco, quer matar meu rapaz? Você não é um para atirar em rapaz meu? Curisco falando alto, todos escutam o que disse. Nesse momento o clima fica pesado, a coisa nubla de repente e todos, tanto do bando de português como do bando dele, pegam suas armas e manobram suas alavancas e a coisa fica por um triz para acontecer uma grande desgraça. O rei Vesgo e sua amada se aproximam, a cabocla da terra do condor, vendo o que estava para acontecer entre os cabras dos dois grupos, dá sua sugestão para a solução do caso, que seria punir a culpada, no caso, Cristina. Essa punição todos sabiam que seria a morte da cangaceira, mas Curisco diz para sua comadre Maria do Capitão. Ela deu o que era dela? Ninguém tem nada com isso. Maria de Lampião não se conforma com a resposta do diabo louro e diz. É, mas português vai ficar desmoralizado. Curisco já de saco, cheio com o rumo da prosa, detona. Ele que cuide da mulher dele? Do meu rapaz cuido eu? Lampião se achega na prosa e dá total apoio a Curisco sobre o desenrolar desse caos amoroso. Cristina, amedrontada, pede para ficar no grupo de Curisco, pois sabe que pela lei dos bandos de cangaceiros, português tinha o direito de matá-la. Não é aceita, pois provavelmente sua presença causaria discórdia entre os homens, podendo resultar em mortes. mesmo assim, permanece por uns dias, enquanto arruma um jeito de ir-se de volta para o seio de sua família. Alguém do bando de Curisco, com sua ordem, arranja uma montaria para Cristina. Montada, segue pelo caminho de volta, sem volta. Ela foi enviada de volta à família, só que o chefe do grupo deu ordens para que a matassem, e a viagem que Cristina fez foi a que não tem volta. No meio do caminho, foi morta a golpes de faca por Luiz Pedro e outros homens, que vingariam português e queriam evitar que ela delatasse os pontos de apoio dos cangaceiros. O crime ocorreu em 21 de julho de 1938, uma semana antes do ataque em Angicos, que vitimou Lampião, Maria e outros nove cangaceiros.